Muito bom dia a todos, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sra. Deputada, Sras. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. convidados, muito bom dia. Um dos principais desafios com que o nosso país se confronta nos próximos anos é o do reforço ao combate às desigualdades estruturais e persistentes nas suas mais diversas formas. Elas continuam a marcar a sociedade portuguesa e ainda que ao longo dos últimos quatro anos tínhamos feito muito em matéria de emprego, em matéria de recuperação da proteção social, em matéria de justiça fiscal e de serviços públicos, a verdade é que é urgente continuar a combater e ir mais longe no combate às desigualdades. Trata-se de um combate orientado numa dupla dimensão. Por um lado, o reforço do acesso aos diferentes direitos sociais e a condições de bem-estar, corrigindo as assimetrias que existem neste âmbito, mas também ao nível do fomento da igualdade de oportunidades para todos em diferentes domínios. Face a este desafio, adquire uma centralidade muito particular o combate às diferentes formas de discriminação étnico-racial e o desenvolvimento de políticas que garantam uma maior equidade entre diferentes comunidades que residem no nosso país, com particular enfoque para a comunidade afrodescendente e para a comunidade cigana. Este não é apenas, como referiu o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, um imperativo constitucional e civilizacional. Ele é também uma resposta que temos que dar a uma consciencialização crescente por parte da nossa sociedade relativamente às desigualdades desta natureza que o país tem. E um exemplo dessa crescente consciencialização é o crescimento, o significativo crescimento do aumento do número de queixas apresentadas à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Falamos de 346 queixas em 2018, o que representa um acréscimo de 93% face às queixas de 2017. Como sabemos, nestas matérias do racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial, uma das questões importantes e um dos caminhos que temos que fazer é o da desocultação dessas discriminações. E, portanto, termos números como estes que eu referi nestas queixas e termos vários debates que hoje em dia temos na sociedade portuguesa e que até há pouco tempo não existiam, é um sinal de que estamos a fazer esse caminho de desocultar uma realidade que existe e esse é um caminho fundamental para procurarmos responder aos problemas. O facto do país ter uma posição particular no mundo que vivemos, e a que o Vice-Presidente da Assembleia já se referiu, e de ser um país marcado por portas abertas, vontade de acolher e integrar, não significa que nós não precisemos de fazer este debate. E fazer este debate também não significa que estejamos a transformar a vontade do país ter esta imagem e fazer diferente do que se faz neste momento no resto da Europa e do mundo. E o trabalho desenvolvido nesta subcomissão para a igualdade e não discriminação, cujo relatório sobre racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial, hoje aqui discutimos, constitui precisamente um contributo muito relevante para o desenvolvimento integrado das políticas setoriais que são a única resposta a esta realidade. E, portanto, a necessidade aqui identificada de intervir no domínio da participação política, da justiça, da segurança, da educação e da habitação, mas também da saúde e do mercado de trabalho, são exemplos de um debate que é preciso ser feito e que não podia ter melhor casa para ser feito do que esta Assembleia da República. E, por isso, queria saudar o trabalho desta subcomissão e, em particular, da Sra. Deputada Catarina Marcelino, porque estamos na casa certa para fazer este debate e também num momento muito relevante para fazer este debate, na medida em que a legislatura está a acabar, os partidos preparam-se para apresentar às próximas eleições os seus programas e, portanto, é mesmo o momento certo de fazermos esta reflexão para que todos os partidos, cada um defendendo as políticas que defende, que é dessa riqueza que a democracia vive, possam contribuir para darmos uma resposta a este problema. Há uma premissa essencial no impulso que temos que dar a este combate político e é a premissa da informação. A importância de dispormos de informação consistente, de dados estatísticos rigorosos sobre esta matéria, a importância de podermos caracterizar e compreender as desigualdades de natureza étnica ou racial que o país tem, é fundamental. Foi nesse sentido que o Governo nomeou um grupo de trabalho que pretendia discutir em que sede e se era nos censos a melhor sede para termos esta informação e, depois do INET tomar no âmbito da sua autonomia a decisão, eu queria reforçar aquilo que já disse nesta casa há poucas semanas, que é o empenho do Governo em garantir que este trabalho de recolha, neste caso num inquérito específico para este efeito, que foi a opção técnica do INET, possa ser feito. Possa ser feito com a qualidade, mas também com a brevidade que a urgência desta intervenção política nos exige. Ao longo destes anos fizemos caminho muito significativo nesta área porque alterámos o regime jurídico da prevenção, proibição e combate à discriminação, melhorando o quadro legal e as competências, nomeadamente através da ascendência e do território de origem como características protegidas da lei e do reforço dos poderes da Quíquedre e das competências de instrução do Alto Comissariado para as Migrações. Porque fizemos a revisão da estratégia para a integração das comunidades ciganas, com o alargamento do horizonte temporal da sua vigência e maior focalização nos domínios da escolarização e da integração profissional, das condições de habitação e da mediação cultural. Porque demos continuidade ao programa Escolhas, já na sua sétima geração, que visa a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos mais vulneráveis, em particular dos descendentes de comunidades afrodescendentes, de etnia cigana e outras, e porque lançámos a educação para a cidadania, porque sabemos que as escolas são um instrumento fundamental deste combate. Como dizia, o país precisa de fazer este debate e está a fazê-lo, e não encontro melhor forma de o lançar do que nesta Assembleia e do que no contexto que o faremos esta tarde. E, portanto, queria cumprimentar mais uma vez a Sra. Deputada Catarina Marcelino, toda a Assembleia da República, Sras. Deputados e Srs. Deputados, e desejar a todos que o dia de trabalho possa dar continuidade ao trabalho que foi feito nestes cinco meses para termos um relatório que possa ser um avanço durante a próxima legislatura. muito obrigada.